Luca Morelli viralizou nos últimos dias nas redes sociais com um vídeo em que cita, veja só, motivos para as pessoas não se mudarem para São Paulo. Num tom irônico e bem-humorado, ele fala sobre os problemas da cidade e sugere uma placa na entrada com os seguintes dizeres. Estamos lotados. Esse vídeo aí que a gente vai ver um trecho teve mais de um milhão de visualizações. Hoje eu vim falar sobre motivos para não se mudar para São Paulo. O primeiro que eu acho que deveria ficar na entrada de São Paulo, estamos lotados. Não cabe mais ninguém e não para de chegar a gente. São Paulo tem 450 anos de história e ainda estão achando terreno para construir prédio. Por dia passam um milhão e meio de pessoas na Avenida Paulista e você ainda fala que quer se mudar para cá. São Paulo parece aquele cachorrinho pançudo, tá ligado? Que se você apertar ele, ele explode. O segundo motivo é que ninguém se importa com você. Não é que eu seja carente, que estou querendo atenção. Ai meu Deus, alguém me dá bom dia. Não, mas é que está todo mundo estressado, atrasado, endividado. Você não consegue andar na rua parando para pensar na vida, porque se você parar para pensar, você é assaltado. E o terceiro motivo é que uma água é 7 reais. Aí você vai vivendo nessa bolha de São Paulo que tudo é muito caro. E quando te jogam na realidade, que São Paulo na verdade é uma realidade paralela. Você acha barato uma coxinha de 4 reais. Que na verdade é uma papa de frango que conseguem cobrar 8 reais. A minha teoria é, ainda não começaram a cobrar para respirar, porque ainda não sabem quanto que você respira. Muito bom, né? E aí, não se mude para São Paulo? É, eu acho maravilhoso. Eu já adorei esse vídeo. Ah, eu amo São Paulo, né? Mas eu acho melhor... Eu gosto desse caos. É, mas São Paulo é o caos, né gente? Sem dúvida, São Paulo é o caos. Tudo que ele falou é verdade. É. É muita gente. Ninguém liga para ninguém. Está todo mundo preocupado com as demandas do dia. É realmente tudo que ele falou, gente. Então não venham para cá, porque já está cheio. É o que é, Antônia? É um altibere. Eu não posso concordar, porque eu vim para cá, né? Então, eu acho que São Paulo tem tudo isso que ele falou, mas também tem muita coisa incrível, né? É uma cidade muito dinâmica, que tem uma diversidade enorme de coisas e que reúne tudo o que há de melhor numa cidade. Que é justamente a possibilidade de fazer muitas coisas, de ter muitos encontros. É que o Mano está emocionado porque ele chegou do Nordeste agora, gente. Eu nunca imaginei que ele pudesse voltar para o Nordeste. Já estou quase pensando em voltar para o Nordeste. Eu vivo isso há 35 anos. Como é que é o nome do menino? Luca Morelli? Eu vou dar um único motivo para ele vir para São Paulo. São Paulo tem o bairro da Moca, que é o melhor lugar do universo. A Moca é o centro, o epicentro a partir do qual São Paulo se desenvolveu, entendeu? Então a Moca é maravilhosa. Tudo tem uma na gente. Inclusive tem o próprio idioma na Moca. É, a gente fala o moquês, entendeu? Tem uma seleção, tem uma bandeira. A Moca vai se emancipar. Nós vamos virar um país. É o melhor que me vai vir lá, né? Basicamente é isso. É o melhor que a seleção brasileira. A Moca é maravilhosa. O Luca precisa ir na Moca, que ele vai rever todos os conceitos dele. O próximo vídeo dele vai ser sobre a Moca. É isso.